Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, na 31ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 16, e nos diz assim Irmãos, saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso, eu lhe sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a Igreja, que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Junhas, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis, e que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaques. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Saudai-vos, saúdo-vos eu, Técio, que escreva a xepístola no Senhor. Sauda-vos Caio, meu hóspede de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras Proféticas, conforme determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o Sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos e os séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sei que este texto, a priori, parece que não nos traz nenhum tipo de ensinamento, né? Mas eu trago aqui para vocês duas realidades. Na primeira, é mais uma curiosidade mesmo. Aqui fala de um tal de um beijo, né? Que é feito beijo santo, no versículo 16. Para quem não sabe, isso era um costume litúrgico daquele tempo, onde os irmãos faziam o ósculo da paz, né? A espécie do abraço da paz que a gente tem na nossa celebração. E a ideia é que esse beijo santo, ele refletisse a solidariedade entre irmãos. É mais ou menos esse que é o tema central, então, aqui do texto. Se você observar bem, o monte de saudações que temos aqui, da pessoa de Paulo, são saudações por intermédio de Cristo. Eu saúdo fulano de tal, né? Por causa dos frutos para Cristo. Saúdo fulano de tal, né? Porque é nosso colaborador em Jesus Cristo. Porque é isso e aquilo. Ou seja, Paulo sempre enxerga as pessoas pela ótica de Cristo. Eu acho que isso é interessante. Porque, por exemplo, tem pessoas que fazem assim, né? Nunca olham o irmão por aquilo que aquela pessoa é em relação a Jesus Cristo. Só olha os defeitos, os problemas, né? As coisas erradas que aquela pessoa um dia já fez na sua vida. Mas, aos olhos de Deus, quem é essa pessoa? Ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. O fato de fulano ser filho ou ser filha muda a nossa concepção. Então, acho que é importante nós colocarmos isso na nossa cabeça, né? A outra pessoa é importante porque, aos olhos de Deus, ela tem toda uma dinâmica. Aos olhos de Deus, essa pessoa, ela é especial. Ele é filho. Ela é filha de Deus. Que, assim como Paulo, possamos aprender a enxergar os outros pelo olhar de Jesus Cristo. É esse olhar que transforma vidas. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.